A Cochupé inaugurou no último mês de abril o seu novo centro de distribuição de insumos. Com mais de 6 mil metros quadrados, a ideia é utilizar sua capacidade por inteiro até 2021. Mas o novo local já atende melhor a própria cooperativa e também os seus cooperados. Unimed Guaxupé. Cuidar de você. Esse é o plano. Preocupada em sempre atender o seu público com a melhor qualidade, a Cochupé investiu cerca de R$ 11,9 milhões neste novo centro de distribuição de insumos. Uma arquitetura moderna, vertical, sustentável e mais evoluída que o antigo CDI, que ficava no centro de Cochupé e há 20 anos fazia a distribuição de materiais aos seus cooperados, mas que ficou obsoleto e prejudicado pela logística. Foram apenas 10 meses de obras próximo ao trevo do Japi, a partir de um projeto do Edson e de toda uma equipe. Ele destaca que o novo CDI também acompanha o crescimento da empresa. Para acompanhar o crescimento da Cochupé e para atender bem o nosso cooperado, que é ter o produto na hora que ele precisa para aplicação na lavoura dele, nós vimos a necessidade de construir um novo centro de distribuição. Então, a gente começou a trabalhar nesse projeto em 2014, que é onde a gente saiu para o mercado para buscar fornecedores desse centro de distribuição. Tudo surgiu pensando no atendimento ao cooperado, para o cooperado ter o produto certo, no momento certo, na qualidade, para a aplicação. São exatamente 6.300 metros quadrados, de altura 16 metros, capaz de abrigar mais de 8 mil pallets de defensivos, materiais diversos e almoxarifado, tudo separado com a devida segurança e praticidade, em um fluxo que recebe mais de 20 caminhões por dia. Eu tenho 8.096 pallets de capacidade para colocar dentro desse armazém, tem um fluxo de média de 20 caminhões entrando e saindo diário, tudo levando o produto para as lojas e, em alguns momentos, a gente consegue fazer a entrega na propriedade do cooperado. Então, quando você atende, tipo, unidade avançada da Cochupé, você leva o produto direto na propriedade do cooperado e, geralmente, direto nas lojas também. O espaço, também é sustentável, utiliza programas de redução de consumo de energia, como clarabóias, lâmpadas de LED, entradas de ar e combate a incêndio. A parte de defensivos é isolada, seguindo as regras de segurança do IMA, além de travas e cadastro de produtos totalmente automatizados. A ideia é ocupar toda essa enorme área e, quem sabe, até ampliá-la até 2021, que será um ano-chave para o crescimento da Cochupé, visando atender o cooperado com conforto e, principalmente, qualidade. A Cochupé tem um crescimento estratégico dela já montado por cinco anos. Então, acompanhando esse crescimento estratégico da Cochupé, com a sua área de venda de produto, quando ela quer chegar até 2021, nós projetamos o CD também, pensando nessa capacidade. E, nisso, a gente deixou já duas áreas para já um crescimento a partir de 2021, que eu vou conseguir ter mais a capacidade de 3 mil pallets nessas duas áreas para atender esse crescimento. A Cochupé ainda possui centros de distribuição em São José do Rio Pardo, que faz abastecimento de lojas e unidades avançadas do estado de São Paulo, e em Coromandel, que abastece as lojas e as UAS do Cerrado Mineiro. A Cochupé ainda possui um crescimento estratégico da Cochupé,